Soltas e soltos, temos a honra e o prazer de ter aqui com a gente a Monja Coen para poder falar sobre como dá para a gente ser feliz sozinho. Porque acho que ainda tem esse lugar de que parece que a felicidade sozinha vale menos do que a acompanhada. Eu fiquei muitos anos no mosteiro, e no mosteiro não tinha televisão, não tinha rádio, naquela época não havia internet, não havia celular. E depois me deram um carro, porque eu trabalhava num templo que ficava entre Tóquio e Nagoya. E nesse carro tinha um rádio. Eu sempre gostei muito de rock'n'roll. E tá lá eu ouvindo as músicas e de repente tem as músicas, eu notei a seguinte coisa. Estou tão sozinho, como estou triste porque estou sozinho, eu preciso ter um amor para ser feliz. E aí a música seguinte era, estou apaixonado, como estou feliz, como é bom ter um amor. Terceira música, perdi o meu amor, como eu sofro, sei feliz. E visto Marília Mendonça e toda a sofrência que a gente tem no Brasil, é a mesma coisa, né? Não é? Então a gente começa a perceber que existe uma indução, através da música, dos líricos, dos poemas, das músicas, que você só é feliz no momento que você está tendo um relacionamento. E não é verdade, nós podemos ser muito felizes sem estar tendo um relacionamento naquele momento. Isso a gente vê muito forte, né? Que a gente fala muito com os solteiros e muitas pessoas acham que elas só vão ser felizes ao lado de outra pessoa. E quase que o ser feliz sozinho é um prêmio de consolação, como se o auto-amor fosse menor do que o amor do outro. Por que a gente ainda não consegue enxergar o auto-amor como sendo um amor tão valioso como o amor do outro? Eu tinha uma professora de yoga, ela dizia sempre pra nós assim, Como eu gosto de ficar sozinha, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu leio, eu preparo as minhas aulas, eu tenho tantas coisas interessantes na minha vida, eu gosto tanto da minha própria companhia, que eu não preciso sempre estar em outras companhias pra ser feliz. Então isso eu acho que é uma coisa importante da gente lembrar. Nós nos completamos em nós. Ter um companheiro, uma companheira não significa aquela bobagem daquela frase que é outra metade da laranja, porque não é não, cada um de nós é uma laranja inteira, né? Se for comparar com laranja, não tá faltando metade nenhuma. E quem não consegue amar a si mesmo, reconhecer-se e gostar de si, não vai ser capaz de encontrar alguém que ela possa amar, que ele possa amar. Porque não tem a capacidade do amor, e existem pessoas que não tem essa capacidade de amar, de criar afetos, laços de afeto e de respeito. E se você também tem se questionado sobre se dá pra ser feliz sozinho, e também querer alguém, se inscreve no canal, ativa as notificações. Bom, Jan, a gente vê muito no canal, né, muitos relatos de pessoas que se cobram demais. Porque acho que tem esse lugar de eu só vou me aceitar ou eu só vou ser feliz comigo mesma quando eu meditar todos os dias, quando eu emagrecer, quando eu for mais inteligente. Então parece que a gente também fica esperando um ideal de eu. Talvez a gente até abriu mão do ideal do namorado, mas ainda tem um ideal de eu. E só quando eu me trabalhar eu vou poder ser feliz. Como a gente entende que dá pra gente ser feliz com a gente mesmo, apesar das faltas, apesar dos defeitos, apesar das incoerências? É, nós somos quem somos agora. E o que somos agora não é definitivo. Ele é passageiro. No momento que a gente fala, alô, o alô já passou. O tempo já foi, o nosso corpo mudou. E a nossa mente também muda. Não há nada fixo, nem nada permanente. Então na hora que nós percebemos isto, este é o melhor que eu tenho pra apresentar hoje, nesse momento. Mas ainda não é definitivo. Porque daqui a dois minutos eu leio um livro, eu troco de roupa, eu como uma coisa e eu já estou diferente. Então quando a gente percebe, por isso que eu falo da meditação, não como obrigatoriedade, mas como a possibilidade de olhar em profundidade pra você e pra vida, como não há nada fixo, nem nada permanente. Mas que se tudo está em transformação, e eu posso ocorrer uma transformação que seja benéfica ou não. Essas cobranças exageradas que a gente tem, tem que deixá-las de lado. Somos o que somos e ponto. E somos o que somos nesse momento e não é definitivo. Eu preciso conhecer a mim e me acolher. Do jeito que eu sou agora, é um processo. Não consigo fazer tudo que eu planejei. Tá bom, faço aquilo que eu posso fazer. E também, a gente tem que se dar limites, mas não pode ser limitada pelos seus limites. Saber onde é que a gente para. Então, eu vou exigir de mim que eu vou fazer alguma atividade física, vou fazer uma certa dieta que seja saudável e agradável, mas eu não posso exigir de mais. Que vai me maltratar, que vai entrar na violência. E a gente vai trabalhar com a rinça, com a não violência. Se eu trabalhar com a não violência, com o meu corpo e com a minha mente, eu tenho que estar presente e perceber qual é a minha necessidade verdadeira. E não é porque meu amigo disse, e não é porque está na moda. É porque aquilo eu sinto em mim. Por isso que precisa se autoconhecer. Eu só conheço um caminho de libertação para ser humano. É autoconhecimento. E esse conhecimento que transcende a nossa historinha. Não é o conhecimento que eu sei, eu nasci, meu pai, minha mãe. Tá bom. Isso nos leva ao processo meditativo. Mas dentro do processo meditativo, você vai conhecer a mente humana. E como é que funciona a mente? O que são sensações? Percepções? Como é que fazemos conexões neurais? Quantos níveis de consciência temos? Outro dia, eu estava lendo sobre autocompaixão, e a gente tem uma ideia muito... A gente não sabe muito bem o que é autocompaixão, né? E eu vi uma definição muito boa, que é a gente trabalhar quase uma autoamizade, da gente se tratar com tanta benevolência como a gente trata as outras pessoas. Como é que autocompaixão pode, nesse sentido, ser um lugar onde a gente vai aprender a ser mais amigo da gente, a se cobrar menos, né? E ter uma vida mais plena, sendo quem a gente é agora. É como eu falei, é o respeito por si mesmo. Se você não se conhece, se você não sabe o seu limite, você pode fazer coisas muito abusivas pra você. A gente vai ter tantas exigências, eu vou ter uma rotina tão exigente de mim, que eu não vou ter tempo de nem sentir prazer na vida. Porque eu tenho que fazer isso, e depois aquilo, e depois aquilo outro, eu preciso comer isso, eu preciso falar com tal pessoa, é um sufoco. Então, o que seria o prazer na existência, desaparece. Quando a gente fala de autocompaixão, é um pouco isto. Não adianta eu sentir compaixão por alguém lá distante, na África, né? Mas eu não sou capaz de sentir compaixão por mim, de cuidar de mim. De novo eu volto. Qual a minha necessidade verdadeira? Não aquilo que a moda impõe, que também é, faz parte da minha necessidade verdadeira. Mas ela é o mais importante. Uma vez uma senhora veio falar comigo, ela era esposa de um senhor, e ela disse assim, ah, monja, eu gostava tanto, antes do meu marido ter esse posto. A gente tinha uma vida mais simples e tal. E agora a senhora sabe, eu preciso comprar óculos, não sei lá de que marca, porque senão eles acham que o meu marido não é do mesmo nível, né? E as outras mulheres, elas se vestem assim, eu falei pra ela, bom, se você souber que você está fazendo isto, que é pra exatamente, pro seu marido ser acolhido por este grupo, perfeito. E quem sabe você não traz uma novidade pra esse grupo de senhoras? Vamos conversar de cuidados pobres, isso é tão legal, é tão moderno agora. E vamos pensar, levá-las pro seu universo, pra aquilo que você acha que são seus valores e padrões. Mas se você chegar muito diferente, se você chegar com óculos muito baratinho, lá que elas sabem que é porcaria, elas não vão ouvir você. Então se você usa aquilo que é pra você poder ser ouvida, tem uma razão de ser. Mas se você for engolida por isto, você vai perder o que é essencial pra você. E você vai viver a superficialidade. Então nós temos que saber medir, por isso tudo tem um ponto de equilíbrio. Por isso eu acho que a meditação é muito importante. A gente olhar pra dentro, pra nós nos conhecermos, pra nós percebermos onde nós estamos. E a partir de você se autoconhecer, você pode ir conhecer outras pessoas a partir desse lugar que já tem segurança e estabilidade. Então nós temos que saber, quando a gente vai criar um vínculo com alguém, quem é essa pessoa. Por isso que existe a história do namoro, é um pouco isto. Eu vou conhecer você, é ficar, né? Eu vou conhecer você, nós vamos ficar um pouco juntos pra ver se rola, né? Se a gente tem afinidade ou não tem afinidade, porque a gente pode não ter afinidade. Posso achar você muito bonito, achar você muito bonita, mas parou aí, né? Como é que você é? O que você faz? O que você gosta? E o encontro entre solteiros é um pouco isto, é um pouco apresentar-se. Agora, se eu sou uma pessoa muito egóica, e eu penso muito em mim, e eu gosto tanto de mim, eu quero me apresentar sempre. E eu não quero ter uma parceira fixa, ou um parceiro fixo, porque o tempo todo eu preciso recontar a minha história. Olha como eu sou legal. Eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe, eu gosto disso. Então é uma pessoa que é muito centrada no seu próprio eu. e mudar de parceiros e estar sempre à procura do parceiro ideal é uma forma de reafirmar o seu ego. E não saindo do seu ego, não é capaz de amar. Porque o amor... Muito. É contar de novo quem eu sou, o que eu gosto. Porque eu gosto tanto de mim, eu gosto tanto do que eu faço, que eu preciso reafirmar isso o tempo todo. E cada pessoa nova que eu encontro, eu reafirmo o personagem que eu criei para mim. Na meditação a gente trabalha muito você sair do personagem, né? Atores sabem disso, né? Ator, atriz sabem disso. A atriz, ela não é um personagem fixo. Ela pode assumir qualquer personagem e por isso ela vai conhecer a psique humana. E como que essa psique humana se manifesta no corpo, no olhar, no gesto, na atitude. Então quando você percebe que nós criamos personagens para nós, eu posso criar até o personagem ator. Então eu sou o personagem ator, mas até esse personagem ator, ele não é ator o tempo todo. Porque tem momentos e que é a essência do ser. Que não é personagem nenhum. E que pode ser qualquer um. Então quando a gente chega nesse lugar, é que a gente começa a entender o que é amor, o que é respeito, o que é convívio. O equilíbrio do meu cuidado ao outro e o cuidado do outro a mim. Que também tem que ser recíproco. Não é só eu que sou bonzinho no mundo. E compaixão não é ser bom, né? Compaixão é ser assertivo. O que é adequado nas circunstâncias. Se eu não estou funcionando bem, eu não vou dizer, ah, coitadinha, você não funciona bem. Não, eu falo, peraí, monja, o que é? Qual é? Não é auto-piedade. Qual é a sua? Não é auto-piedade. Porque os alfeiros ficam muito também, né? Num vitimismo. Sim, e que é outro perigo. E é outra coisa que não é necessário. Agora, as pessoas têm medo, às vezes, de se relacionar, né? Elas têm medo de serem recusadas, de não serem aceitas, de não serem amadas. Então, eu coloco uma blindagem, né? E por isso eu digo, eu estou sozinho, não sei por quê. Porque eu criei uma condição de estar a sós, porque eu tenho medo do outro. Eu tenho medo da não aprovação do outro, do não afeto do outro. Então, eu já digo, não tem importância que não goste de mim, porque eu não preciso de ninguém. E não é verdade, a gente precisa uns dos outros, né? Então, como é que a gente encontra esse equilíbrio entre a pessoa que eu quero como companheira, companheiro, os amigos que eu posso ter, as amigas que eu posso ter, e entre elas, provavelmente, um dia eu possa escolher alguém para ter uma relação mais profunda e mais longa. Ou não. Vem praticantes na minha comunidade que são solteiros convictos. Eles têm relacionamentos de tempos em tempo, ficam uma temporada com uma pessoa e depois se separam de novo. Sempre que se separam, sentem um grande alívio. Porque se acostumaram a ficar a sós. Quem acostuma a ficar a sós tem dificuldade em dividir armário. Essas são coisas bem práticas e simples. Então, estou acostumado com o meu horário, eu acordo, as coisas que eu faço. Agora, tem uma pessoa que é querida, é amada, muito agradável da companhia, mas atrapalha a minha vida. Atrapalha o meu ritmo de vida, que eu já acostumei a ter um determinado ritmo. E nesses casos, é bom ter relacionamentos que não morem juntos, é só isso. Não precisa estar solto, é isso. Temos um relacionamento, mas não tem o vínculo de morar juntos. Quando quisermos nos encontrar, nos encontramos e vamos ser felizes. Nesses momentos, na hora que ficar desagradável, a gente se despede e vai cada um fazer outra coisa. Isso não significa que seja uma poligamia. Não significa que não estou bem com você, vou procurar o outro lá. Não, não é isso. Eu posso ter até um relacionamento monogâmico, de fidelidade, mas eu posso fazer escolhas de não morarmos juntos. Porque os meus espaços, eu preciso deles, e eu não sei compartilhá-los. Então, sentir prazer na sua própria companhia, não significa que você não vá ter um relacionamento com uma pessoa. Mas que há momentos em que estar a sós, pode ser muito bom e pode ser muito rico. E não falta nada. Da mesma maneira, estar solteiro não significa que não está tendo um relacionamento. Você pode não estar morando com alguém, não estar vivendo na mesma casa, mas você pode estar encontrando essa pessoa e tendo parceiros e parceiras, que não precisa ser um só também. Aí vai depender dos seus vínculos e dos seus propósitos. Você pode combinar com a pessoa que não, nós vamos ter uma relação livre. Eu vou ter vários amigos e amigas, e você também. Então, ninguém vai ter cobrança, o que ainda é muito difícil numa sociedade monogâmica. Então, nós somos treinados desde a infância, que a sociedade é monogâmica, temos ciúmes e ficamos voltadíssimos e furiosos se a pessoa que está se relacionando comigo se relacionar com outra pessoa. E aí vem os ciúmes, as brigas, etc., que acontecem porque temos um compromisso de fidelidade. Isso vai depender de cada um. Então, o compromisso da não-fidelidade, das relações múltiplas, ainda é muito difícil. Pode ser que um dia venha a ser. No momento, não é possível. E eu noto que as pessoas que fazem essas tentativas sofrem muito e acabam se frustrando muito e acabam levando a vários conflitos, porque há uma sociedade que ainda espera uma relação monogâmica, pelo menos um de cada vez. não é simultâneo, vai só ao mesmo tempo. E eu acho que essa pandemia, para aqueles que souberam utilizar esses momentos da pandemia, de autorreflexão, de autoconhecimento, isso é muito melhor, às vezes, quando nós não temos que cuidar de alguém ou atender as necessidades de alguém. Muito, muito obrigada pelas palavras, pelos ensinamentos. Obrigada a vocês. Obrigada.